Os filhos e os filhos, se você percorrer a Sagrada Escritura, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, que faça bem desta realidade, esta é a vontade que Deus fez respeito à Vossa santificação. Meu querido, em nome de Deus, viver estes nossos grupos de Deus é imprindendo este caminho de coerência, é imprindendo este caminho de amor que Deus quer para cada um de nós. E entramos neste último, entendeu? Santa Faustina diz, compreendi que o amor e a misericórdia é o maior abrigo. É Ele que une a criatura ao Criador. E reconhece-se este imenso amor e o abismo da misericórdia, que está na sua redenção. Esta forma deste amor de Deus é a sua encarnação. Um Deus que se fez um Deus, um Deus que morreu por cada um de nós. Manda a majestade de Deus, por isso, nesta hora da misericórdia, eu preciso viver a justiça que o meu Deus te usou. Eu preciso viver a justiça que o meu Deus te usou. E assim, meu Deus, quando entender esses atributos, e entender os atributos, não significa que ele se esbota ao ensino, mas cada vez que eu me deparo com ele, para poder ir a justiça, eu vou viver a justiça, viver a justiça, viver a justiça. Peçamos esta graça neste dia, que a misericórdia divina nos ajude a abrir os nossos horizontes, para podermos cada vez mais entender e aprofundar os atributos de Deus. Por isso, podemos dizer com toda a confiança, Jesus, eu confio em nós. E a grande graça que nós temos, né, é que, nesse tempo lindo que vivemos, nos convida a sempre esperar o Senhor que vem. Porque um dia nós vamos nos encontrar, Santa Faustina fala que, dessas vezes, no nosso diário, sobre o justo juiz, né, sobre a justiça de Deus, o justo juiz. E é interessante que nós vivemos a nossa vida, um sem-se-mundo a se chegar. Nós até pensamos assim, ah, o Senhor tarda a vir. Ou seja, é o mesmo pensamento dos antigos que a Escritura trata. Nós vivemos quantos adventos, esses dias eu tenho meditaço assim. Quantos adventos que eu posso viver. Antes de vir, como eu sou de vir, como eu sou de vir. Vem, como o Salvador. E eu me lembro, assim, de uma meditação, né, bem antiga, na pensão nova, que o Senhor dizia, que é o que eu vou. Se o Senhor não vem, eu vou. Todos os dias é dia de encontro com o Senhor. Todos os dias é dia de você se encontrar com o Senhor. Quero o Senhor que venha no advento, esperamos o Senhor que vem. Quero o Senhor que vem para me levar no dia da lua. Cada dia nós ouvimos essa esperança. E tem que ser uma feliz esperança, né? Vamos nos encontrar com o Senhor. Aqui servimos, aqui entramos, aqui aguardamos. Esse aguardar, esse aguardar, essa espera tem que ser cada dia mais cheio de alegria, né? Um dia o Senhor virá na lua. E é claro que tem que encontrar, vem para mim. Esse tempo lindo da igreja, é um tempo muito lindo, né? Esse tempo da igreja. Tempo que nos leva a preparar. E é interessante que todas as palavras da santa lisa, né? Toda a energia da lisa nos prepara até a volta do Senhor. Nos prepara para o Senhor, nos convida a ser prudentes, nos convida a sermos feitos do Espírito. Nos convida a sermos misericordiosos, nos convida a sermos verdadeiros, né? Nos convida a sermos verdadeiros, né? Nos convida a desejarmos esse Senhor. Para o Senhor, 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 para o Senhor. Para o Senhor, para o Senhor. E aí eu quero aqui, colocar as portações, né? Estes estão misericordiosos. Primeiro eu quero falar diretamente para você. Como foi, como foi no meio, aquele Facebook, deixou aqui o seu pedido de oração. Vou aqui, ó, entregar na nossa caixinha de oração, esses inívidos, entregando o coração. com o Senhor misericordioso e também pelo nosso projeto da Ilha Almas, pela comunidade de Conceição Nova, precisamos chegar ao seu princípio, então a sua ajuda, a misericórdia de Deus, pelos nossos benfeitores, os nossos filhos, por todos os que nos pedem oração pela convenção das filhas, pela harmonia das filhas, pela misericórdia e a justiça do amor do Senhor das filhas, pela conversão dos pecadores, pela santificação do Senhor, pela paz do mundo, que haja paz e justiça em todos os outros, pelas intenções do Santo Padre do Papa, pelos doentes, pela recuperação dos que são enfermos do corpo, da lente, da alma, pelos alunos antes dessa hora, que se encontra com o Senhor também, pelas almas do corpo é glória, pelas almas dos nossos benfeitores, a melhorar a nossa calmação do Senhor, querido irmão, querido irmão, também me unam a cada um, a cada um, a cada um, a que você estiver, e agora, nesta hora da misericórdia, possamos confiar realmente nos nossos sonhos, nossos desejos, nossas lutas, colocar tudo isso na misericórdia do Senhor. O próprio Jesus vem falar com o Cristo.